Meu parceiro Eu tava em casa no tete Um amigo me chamou Bora dançar no piseiro Cuida pra que eu já vou Ferreiro já dá uma olhada As gatas já tão no clima Paredão já tá ligado Hoje vai ter desmonteiro Onde estás que eu já fui? Olha vai começar o piseiro Toca o piseiro Toca aí pra ver Põe a porta pra chora O paredão pra tremer Toca o piseiro O vaqueiro chegou Onde toca o piseiro do Juscelio Olha aqui toca o piseiro Toca aí pra ver Põe a porta pra chora O paredão pra tremer Toca o piseiro O vaqueiro chegou Onde toca o piseiro do Juscelio Eu já tô Essa é nossa bebê Compositor Meu parceiro Lucas Ah moleque do Eu tava em casa Um amigo me chamou Bora dançar o piseiro Cuida pra que eu já vou Ferreiro já dá uma olhada As gatas já tão Paredão já tá ligado Hoje vai ter desmonteiro Onde estás que eu já fui? Olha vai começar o piseiro Toca o piseiro Põe a porta pra chora O paredão pra tremer Toca o piseiro O vaqueiro chegou Onde toca o piseiro do Juscelio Eu já tô Toca o piseiro Põe a porta pra chora O paredão pra tremer Toca o piseiro O vaqueiro chegou Onde toca o piseiro do Juscelio Eu já tô Essa é nossa bebê Monsumar 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 A CIDADE NO BRASIL